O gente de Zezé de Camargo, olha eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem ele mesmo falando Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário Endereço pra vocês aqui embaixo, pra onde viar, gente não diz isso porque a coisa realmente é muito complicada Tá muito complicado, é tudo, 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 é igual falar, ah não mandamos dinheiro ainda porque não sabe o que vai usar Gente, o dinheiro lá é essencial também, pra comprar as coisas, primeira necessidade Só procurar os lugares confiáveis Só procurar os lugares confiáveis, os lugares certos Tá lá, aqui o caminhão, tá escrito lá, vai sair ó, SOS Rio Grande do Sul É um caminhão aqui da Luft, transporte, olha o que tá de colchão Colchões, água, comida, enfim É, eles estão fazendo todo esse trabalho de logística pra lá o tempo todo É muito bonito de ver Já foi até agora 520 toneladas, gente, imagina que vem pela frente E vai mais, se Deus quiser Enquanto estiver precisando, a gente não vai parar Ô Luft, vem aqui Vamos lá Tô falando aqui pro povo Ó o Luft, esse é meu parceiro, meu amigo, há muitos anos, aliás, sou padrinho de casamento E como eu disse agora há pouco, você já é o proprietário da... é o senhor, quer dizer assim, o proprietário da Luft, transporte, tudo logístico E ele tá aqui, ele vem pra cá às 7 horas da manhã, de manhãzinha, só sai daqui à noite, enfim, tá coordenando tudo isso aqui E agradecer aos funcionários também, que estão aqui à disposição, né, que estão aqui na mão Gente, eu não tenho dúvida, a gente vai tirar o Rio Grande do Sul dessa situação logo, logo, o mais rápido possível Porque é o Brasil inteiro empenhado em dar ao povo gaúcho, que foi um povo muito receptivo, um povo maravilhoso Faz parte, são nossos irmãos, faz parte do nosso país, tenho certeza Que nós vamos reverter essa situação o mais rápido possível Só São Pedro, parar um pouquinho a chuva lá, que a gente bate aqui no Rio Grande do Sul, com ele sempre pra cima É isso aí Concordo E pra vocês entenderem, esse centro de consolidação aqui, ele tem um sistema de inteligência por trás Linkado com a defesa civil do Rio Grande do Sul, uma coordenação logística Pra que a gente mande os produtos certos pro lugar certo Então aqui a gente faz a consolidação, identifica, como você bem viu E a gente tá mandando os produtos pros locais que necessitam Pra não correr o riso a gente mandar água pra onde precisa comer, pra comida pra onde precisa água Isso Então tem toda essa coordenação feita aqui, a gente opera 24 horas, já temos mais de 30 pessoas trabalhando aqui Nossos colaboradores, vivendo com a maior boa vontade, capricho, coração do Rio Grande Isso aí Lindo, parabéns Lu, parabéns mesmo E a briga, dá uma manja lá aos nossos irmãos Não, tem bastante coisa, ó Ó, tudo, 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 tudo A Lika também, gente, tá super empenhada pra ajudar Quem quiser, vou deixar o Instagram dela aqui pra marcar ela Quem quiser ajudar também, é só chamar pra ajudar